Oi gente, bom dia, aqui é Leonardo Atucha, editor da TV 247, sexta-feira, seis de maio, nove horas, vinte e três minutos. Acabo de receber aqui o a nova pesquisa IPESP, primeira semana de maio, vou compartilhar com vocês os resultados e tentar interpretá-los à medida em que a gente vai fazendo esse boletim 247 sobre mais uma pesquisa eleitoral que traz resultados muito bons para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos lá, começando aqui, essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, 2 a 4 de maio foi a coleta de informações e o protocolo é 03473 barra 2022. Aqui a gente fala um pouquinho, eles falam sobre as especificações técnicas, avaliação de governos e instituições, quadro de relativa estabilidade, o ruim e péssimo do Bolsonaro em 52% e o ótimo, bom, subiu para 31, de 30 para 31, um ponto na verdade na margem de erro aqui na pesquisa. Bolsonaro é rejeitado por 62% dos brasileiros, o que torna a sua reeleição praticamente impossível. Bom, percepção das notícias sobre Bolsonaro, 50% negativas, avaliação do congresso muito ruim também, o Brasil hoje tem um congresso nacional que vira as costas para a população brasileira, expectativa negativa também sobre o desempenho do congresso ou na verdade continuando como está, já já a gente chega aqui nos dados da pesquisa. A economia brasileira está no caminho certo ou no caminho errado? Errado para 63% dos brasileiros, também puderam, né? Gasolina tão cara, inflação, desemprego, descontrole total da política econômica, fracasso retumbante da equipe liderada pelo Paulo Guedes. Chances de manter um emprego nos próximos seis meses, muito grande, 65%, pequena, muito pequena, 29%, as pessoas então estão se sentindo mais confortáveis no emprego, uma percepção de que o pior já teria passado. Expectativas sobre endividamento, também começam já a conseguir controlar as suas contas, né? Era muito pior algum tempo atrás, chegava a 45%, a percepção de que o endividamento aumentaria, hoje está em 27%, então um certo refresco, né? Percepção da inflação e preços dos produtos nos últimos meses, esse é o grande problema enfrentado pelos brasileiros, 73%, dizendo que aumentaram muito, o principal responsável por isso é a política de preços da Petrobras, que ontem anunciou um lucro de 44 bilhões de reais e a distribuição de todo o lucro para os seus acionistas, enfim, muitos deles, inclusive internacionais. Muita gente esperando também uma piora na inflação, 42%, o que mostra que, na verdade, o ponto a se abordar na disputa política é o tema econômico, né? Eleição presidencial, chegamos lá, então vamos em frente. Interesse pela eleição, 53% dos brasileiros muito interessados, a notícia de ontem é que dois milhões de jovens tiraram seus títulos de eleitor e vamos para os votos, então. Pesquisa espontânea, Lula tem 38%, Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 4%, João Dória 1%, ainda tem Moro aqui 1%, Janones 1%, Simone Tebet 1%, Felipe Dávila 1%. Praticamente, então, não tem terceira via, né? Bom, a evolução da espontânea, praticamente o mesmo quadro, Lula tinha 38% na pesquisa de abril, tem 38% na pesquisa de maio, Bolsonaro tinha 28%, tem 29%. Uma oscilação na margem de erro. Estimulada quando as pessoas veem, de fato, os nomes dos candidatos. Então, Lula 44%, Bolsonaro 31%, Ciro 8%, Dória 3%, Janones 2%, Simone Tebet 1%, Felipe Dávila 1%. Qual que é a consequência? Não tem vitória em primeiro turno. 31% do Bolsonaro, mais 8% do Ciro, 39%, mais 3% do Dória, 42%, 2% do Janones, 44%, 1% da Simone Tebet, 45%, Felipe Dávila, mais 1%, 46%. Mas está na margem de erro, né? Tem uma chance. Na verdade, todos os adversários somados têm 46%, Lula tem 44%. Caso os eleitores do Ciro Gomes optem pelo voto útil no ex-presidente Lula, a chance de vitória em primeiro turno aumenta bastante. Então, vamos aqui agora passar para a evolução. É um quadro de muita estabilidade. O Lula oscilou de 45% para 44% dentro da margem de erro e o Bolsonaro ficou com os mesmos 31% que tinha na pesquisa passada. Resultado, então, a gente, na verdade, vê um quadro inalterado. Vamos avançar, então, aqui para o segundo turno. O segundo turno que é muito importante. É o mesmo quadro de um mês atrás. Lula tem 20 pontos à frente de Jair Bolsonaro no eventual segundo turno, 54% a 34%. Mas é muito importante, dado toda a movimentação golpista do Jair Bolsonaro, dos militares, etc. e tal, seria fundamental tentar garantir uma vitória em primeiro turno para evitar um segundo turno que pode ser marcado por muita violência política no Brasil. Segundo turno, Lula-Ciro, um cenário apenas hipotético, né? 52% a 25%. Lula-João Dória, 55% a 26%. Ciro-Bolsonaro, Ciro-Vence, 45% a 38%. Bolsonaro-Dória, empate técnico. Bolsonaro, 39%. João Dória, 37%. Essa tabela, eu sempre considero a tabela mais importante das pesquisas XP e PESP, que é a probabilidade de voto. Lula tem 43% garantidos e pode ter mais 13%. Então, caso o voto útil se acelere, o Lula pode chegar a 56% no primeiro turno, garantindo a sua vitória já na primeira volta. Bolsonaro tem 32% garantidos e pode ter mais 6%. Então, ele chega no máximo a 38%. E os 60% mostram que ele é inviável, né? Porque 60% não votam nele em hipótese alguma. Por isso, por isso que ele quer tanto contestar o processo eleitoral. Ele sabe que no voto é impossível. Probabilidade de voto do Lula é muito maior, né? E a do Bolsonaro é muito menor. Então, aqui a gente considera com certeza votaria no Lula 43%, poderia votar os 13%. Não votaria de jeito nenhum é o que ganha em relação ao Bolsonaro, 60%. Candidato, então, já marcado para derrota, né? Bom, aí a gente tem os outros candidatos que são menos relevantes. Vamos em frente. Expectativa de vitória. Isso aqui é interessante. Não mudou nada. 58% dos brasileiros esperam que o Lula vença. Bolsonaro, 32%. Só os eleitores do Bolsonaro que acham que ele pode ter alguma chance de vencer. Temas mais importantes para o próximo presidente. Então, educação cresceu muito. Olha que interessante. 23% da inflação e custo de vida, 23%. Desemprego, 17%. Saúde, 14%. Fome e miséria, 6%. Corrupção, 5%. É uma agenda do passado. Violência, 4%. Meio ambiente, 1%. Salário, 1%. Outro, 6%. Então, inflação, liderando junto com o tema da educação. Sentimento sobre a pandemia, 56% dos brasileiros não tem mais medo do coronavírus, situação vista como superada pela população. A avaliação do Bolsonaro em relação a isso é péssima, 50% rejeitam o que ele fez. E agora, percepção sobre o perdão presidencial a Daniel Silveira. Olha que interessante. 56% dos brasileiros desaprovam a graça concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira. Então, contribuiu para piorar ainda mais a imagem do Bolsonaro, que já era muito ruim. Impacto do perdão na chance das pessoas votarem em Bolsonaro. Então, na verdade, diminuiu para 35% a chance de voto em Bolsonaro depois que ele decidiu perdoar ali o Daniel Silveira. Aí a gente tem aqui perfis demográficos. E queria voltar, então, para a tabela mais importante, que é essa aqui, antes da gente encerrar esse vídeo, mandando uma saudação especial a todos vocês. É isso aqui, ó. Probabilidade de voto. Lula tem 43, opa, desculpa, 43, com mais 13, pode chegar a 56. Há uma chance real de vitória em primeiro turno, principalmente se houver o voto útil por parte do eleitor cirista, que eu acho que vai ser a grande, nesse sábado vai ser o lançamento da chapa Lula Alckmin, com vários aliados, e depois disso, creio eu, que haverá grande pressão sobre o PDT por uma eventual aliança também em torno do ex-presidente Lula. Bom, esse foi mais um Boletim 247. Agradeço a todos vocês, peço que sejam membros assinantes. Vocês podem apoiar a TV 247 em Brasil247.com barra apoio, ou com a chave pixarrobabrasil247.com.br. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.